Agora eu vou falar sobre os Jogos Estudantins Record Nova Estação. Vamos dar um pulinho lá na Academia Nova Estação. Novas disputas acontecem neste início de semana. E ele está lá, a Granja Ferreira, acompanhando o Tudim de perto, né? Ao vivo e em cores, Granja. É isso mesmo, Alexandre. Nós estamos mais uma vez aqui no ginásio do Nova Estação, da Academia Nova Estação. E a arquibancada, como sempre, cheia. A torcida vem acompanhando, nós estamos em noite de futsal, né? Neste momento aqui estão as torcidas do Pense Campos e também do Laura Vicunha, apoiando a categoria Sub-13 masculino. Hoje nós estamos tendo aí três modalidades esportivas. É o futsal, a estreia na edição da queimada. E vamos ter, daqui a pouquinho, a gente mostra nessa edição ainda o Red Ball. Mas agora o jogo é esse aí. O Pense... Acabou de acontecer um gol, inclusive, do Pense Campos. O Pense com o uniforme amarelo e o Laura Vicunha com o uniforme com tonalidades em azul. Neste momento, o Pense Campos faz dois a um. Um jogo bastante equilibrado. Assim vem sendo, Alexandre, os jogos de todas as modalidades aqui. É impressionante o equilíbrio técnico de todas as... dos 15 colégios. Hoje cedo nós acompanhamos, por exemplo, uma decisão do Salesiano com o Asa, que é estreante nos jogos estudantis. Depois do empate em um a um, foi para os pênaltis. E aí aquela euforia, acabou o Asa passando porque alguém tem que passar, né? Mas tá assim, um equilíbrio total de escolas que já têm tradição de participar, outras que estão estreando e todas com igual forma de disputa e chances de ganhar. Todos esses jogos hoje são classificatórios. Ou seja, um empate tem que ir para os pênaltis para poder definir quem vai avançando para as semifinais. É a situação de momento, ao vivo, aqui mais uma vez, de um ginásio lotado na Academia Nova Estação, Alexandre. É emoção garantida, né? É emoção aí com esses jogos no empate vai para o pênalti, ou seja, com certeza a emoção está garantida.